Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso, final de semana com Brasileirão 2023, Série B, décima rodada, e o canal Resenha com Magalhães, sempre dentro do possível, vem dar os seus palpites pra mais uma rodada de um Brasileirão disputado, que é a Série B. Então, vou logo pedindo a você, meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que tá aqui embaixo na descrição do canal, você vai lá dizer o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só pra lembrar, pra falar de futebol, pra falar de política e religião, e se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que tá do lado do compartilhar. Valeu? Galera, deixa o galera aqui da Série B, né, que acompanha aqui o canal Resenha com Magalhães, eu tenho aqui um pronunciamento a fazer, né, rapidamente. Eu fiz um vídeo, acho que não sei se foi resumo, falando de classificação, aonde eu fiz uma conta errada, eu disse que 9 vezes 3 era 28, e não é, é 27, a gente sabe. Aí depois que eu dei uma olhada no vídeo que eu vi que tava errado, eu fui nos comentários, né, lá nos comentários, e coloquei, pô galera, desculpa aí, pô, eu fiz a conta errada, falei que 9 vezes 3 era 28, é 27, me desculpei. Só que teve um cidadão chamado Roberto Cavallo, que escreveu lá, me deu uma zoada, sem problema nenhum, sem problema ele ter me dado uma zoada porque eu errei a conta, até aí, normal, e ele botou vai estudar. Bom, estudar é sempre bom, e eu tô sempre estudando, graças a Deus. Só que ele escreveu assim, vai estudar seu pintor. Ele escreveu a palavra seu pintor. Pintor é uma profissão. Eu não entendi qual foi a ligação dele, dele ter mandado eu estudar e ter se referido a mim como pintor. Então eu perguntei esse Roberto Cavallo, o porquê ele se referiu a mim como pintor, se ele tem algum preconceito com os pintores. Porque ele manda eu estudar. E se refere a mim como pintor, eu não sou pintor. Eu não sou pintor. E não teria problema nenhum de ser pintor. E na verdade eu queria ter a habilidade pra pintar. Porque eu tenho amigos pintores que cobram muito caro. Inclusive eu tenho um grande amigo que trabalha numa emissora de televisão e ganha muito bem como pintor. Provavelmente muito mais que ele. Então eu perguntei, irmão, tu tem algum preconceito com o pintor? Eu não falei isso. Já deu pra perceber que ele não é muito estudado também, né? Ele fala pra mim estudar, mas ele também não é muito estudado. Se ele escreve que eu não sei estudar, que eu preciso estudar, e diz que eu sou o pintor, a interpretação de texto dele é zero. Porque ele tá dizendo que quem não estuda vai virar pintor. Isso é o que tá entre linhas. Eu mandei ele se explicar. Aí ele escreveu lá. Vai lá, me processa. Coloca o número do processo aqui pra mim te processar. Quero ver se você é homem. Viu que falou merda. Eu falei, então eu vou te deixar famoso pra ver o que as pessoas acham de você ter mandado eu estudar. Até aí, nenhum problema. Agora, ter falado pintor. Vá estudar seu pintor. Na minha opinião, ele tá desmerecendo a classe dos pintores, que são... não é só pintor de parede. Tem pintor de carro, pintor artista. Então, amigo Roberto Cavallo, se explica aí pra galera, que a galera vai querer saber qual é a relação entre eu estudar e a palavra pintor que você colocou aí. Explica aí. Tá aberto. Pode responder à vontade. Você queria ficar famoso? Eu não sou famoso. Mas você queria ficar famoso? Então explica aí. Porque provavelmente vai ter muito pintor que vai querer saber qual é a relação de você ter mandado eu estudar e ter colocado ali a profissão de pintor. Beleza? Falei o que ia fazer. E tô aqui explicando que a galera vai ler lá. Então vai lá e pergunta a ele também qual é a relação que tem. Ele falou que não tem relação nenhuma. Então por que que escreveu a palavra pintor? Relacionou pintor a estudo. Vai lá, explica aí. Explica aí, parceiro. Vamos lá. Então, vamos lá pra gente fazer os nossos palpites dessa décima rodada da série B. E vou te dar uma dica. Tá vendo esse QR Code aqui? Esse QR Code é por onde eu assisto os jogos e filmes, documentários, séries, minisséries, shows. Tá bom? E como pra mim é bom, eu tô indicando. Eu tenho em casa e no celular. Tá? Então eu indico. Nesse QR Code você escaneia que vai cair no WhatsApp deles ou na descrição desse vídeo aqui na primeira linha. Você vai cair no WhatsApp deles. E lá você pergunta como é que funciona. Faz um teste. Se você gostar. Beleza. Se não gostar, também sem problema nenhum. Mas eu indico porque pra mim funciona e funciona muito bem. Inclusive o meu amigo botafoguense, Souza Júnior, meu parceiro botafoguense, vai entrar em contato lá com o meu parceiro Zacarias, pra trocar ideia com ele lá, pra também colocar na casa dele. Então vamos lá, galera. Teremos jogos sexta, sábado e domingo. No domingo teremos dois jogos. No sábado, quatro jogos. E na sexta-feira, mais quatro jogos. Então vamos começar por sexta-feira. Ah, vamos começar aqui logo pela classificação. Após nove rodadas, nem todos os times têm nove rodadas. O Sport só tem sete jogos. E o Vila Nova e a Tombense têm oito jogos, se não estiver enganado. Vamos lá. Vitória na primeira colocação com 19 pontos. Segundo colocado Novo Horizontino com 17. Terceiro colocado Vila Nova com 17. Quarto colocado Criciúma também com 17. Subiriam pra Série A nesse momento. Vitória, Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma. Na quinta colocação, o Mirassol com 16. Na sexta colocação, o Botafogo com 16. Na sétima colocação, o Tati Goerianos com 16. Na oitava colocação, o Guarani com 15. Na nona colocação, o Sport Recife com 14. Na décima colocação, o Ceará com 13. Virando a página, décimo primeiro colocado Juventude com 12. Décimo segundo, Sampaio Correio com 12. Décimo terceiro, Ituano com 10. Décimo quarto, Londrina com 10. Décimo quinto, Ponte Preta com 10. E décimo sexto, Chapecoense com 9. Primeiro time fora da zona de abaixamento. E na zona da degola, pra Série C, Havaí na décima sétima colocação com 8. Tombense na décima oitava com 5. CRB na décima nona com 5. E ABC na vigésima e Lanterna com 4 pontos. Então vamos lá pras partidas. Botafogo e Tombense. Opostos na competição. Um brigando pela parte de cima e outro brigando contra o rebaixamento. Botafogo e Tombense. Pra mim, dá Botafogo. 2x0 Botafogo em cima do Tombense, ou da Tombense, né? Pela décima rodada. Na sexta-feira, 7 horas da noite. Ceará e Chapecoense. Ceará que eu esperava mais do Ceará. Tá? Tá ainda no início de trabalho aí do Barroca. Mas teve uma derrota aí doída na última rodada. E vai pegar a Chapecoense que tá lá na parte de baixo da tabela. Pra mim, dá vozão. Pra mim, o Ceará vence. 3x1 Ceará em cima da Chapecoense. 3x1 Ceará em cima da Chapecoense. Também na sexta-feira, 9h30 da noite, Vitória e Ituano. Ituano na parte de baixo da tabela e Vitória, o líder do campeonato com 19 pontos. Mas tá precisando aí engrenar, né? Tá na derrota, ganha, empata, derrota, ganha, empata. Vitória e Ituano. Eu vou de Vitória. Vitória. Jogo apertado. 2x1 Vitória em cima do Ituano. Pra mim, o Vitória vence o Ituano por 2x1 e se mantém na liderança do campeonato. Aí terminando a sexta-feira, 9h30 da noite, Criciúma e Atlético Goianiense. Criciúma é o quarto colocado e o Atlético Goianiense é o sétimo. Vão trocar de posição. Quem ganhar, se o Atlético Goianiense ganhar, ele passa o Criciúma. Porque um tem 17 pontos e o outro, 16. O Criciúma vem de uma derrota e o Atlético Goianiense vem de um empate. Mando de campo do Criciúma. Criciúma e Atlético Goianiense. Criciúma e Atlético Goianiense. Criciúma e Atlético Goianiense. Pra mim, dá empate. 2x2 Criciúma e Atlético Goianiense. Mando de campo do Criciúma. 2x2. Nesta sexta-feira, 9h30 da noite. Aí vamos pra sábado. Sábado, 4 horas da tarde, Juventude e Havaí. Os dois... É, o Havaí tá ali no meio da tabela. O Juventude tá ali no meio da tabela com 12 pontos. O Havaí tá na 17ª colocação. O Juventude vem de três vitórias seguidas. Pra mim, dá Juventude, então. 2x0 Juventude em cima do Havaí. Será que vai tá frio? Jogo no Sul? Juventude e Havaí, 2x0. Juventude em cima do Havaí. Também no sábado, Mirassol e Ponte Preta. Mirassol, lá na parte de cima da tabela, é o quinto colocado. A Ponte Preta é o 15º, mais pra zona de rebaixamento. O Mirassol, na última partida, venceu. E a Ponte Preta também venceu. Jogo muito importante da Ponte Preta, mas o mande de campo do Mirassol. Pra mim, dá Mirassol. Mirassol, 1x0 em cima da Ponte Preta. Mirassol e Ponte Preta, 1x0, Mirassol. Também no sábado, ABC e Novo Horizontino. Novo Horizontino, 2º colocado, ABC, o último. Será que o ABC é pronta contra o Novo Horizontino, em casa? Até que eu gostaria que o ABC começasse a dar uma alavancada. Mas acho difícil. Pra mim, o Novo Horizontino, vence fora de casa. 2x1, Novo Horizontino, fora de casa. ABC, 1, Novo Horizontino, 2. Fora de casa. E também no sábado, fechando aí a rodada do sábado, Vila Nova e Sampaio Correia. Vila Nova é o 3º colocado e Sampaio Correia é o 12º. Sampaio Correia, 3 jogos, não perde. E o Vila Nova vem de uma derrota. Mas o mano de campo é do Vila Nova. Sampaio Correia tá começando a se reerguer. Cara, eu vou dar empate. Vila Nova e Sampaio Correia. 1x1, Vila Nova e Sampaio Correia. Aí no domingo, 3h30 da tarde, o Guarani e CRB. O Guarani tá aqui na oitava colocação com 15 pontos. Os últimos 3 jogos, 3 empates. E o CRB tá aqui na 19ª colocação. Os últimos 3 jogos, 3 derrotas. Então, Guarani e CRB, pra mim, dá Guarani. Guarani, 2x0 em cima do CRB. 2x0 não. 1x0, Guarani em cima do CRB. E fechando a rodada, a décima rodada, Londrina e Esporte. E Esporte que a torcida tá muito feliz. Esporte, o único representante da Série B na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado pelo São Paulo nos pênaltis. Ganhou no Morubim de 3x1. Que ninguém acreditava, era muito difícil. Então, o Esporte, apesar de ter sido eliminado na Copa do Brasil, o Esporte vem forte. Vem com muita moral, apesar da eliminação na Copa do Brasil. Esporte tá ali na 9ª colocação com 7 jogos. E o Londrina é o 14º com 10. Londrina vem de duas derrotas. Cara, pra mim, dá Esporte. 3x0, Esporte, fora de casa, contra Londrina. Vou de Esporte. 3x0, Esporte, fora de casa, contra Londrina. Então, tá aí os meus palpites sobre essa décima rodada do Brasileirão 2023 Série B. Será que eu vou acertar algum? Se eu acertar algum e você fez aquela pochinha, fez aquela fezinha, pô, dá a moral do seu parceiro aí, faz aquele pix aqui pro nosso WhatsApp. Beleza? Tamo junto, a casa agradece. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, faça aquela doação, né? Faça aquela doação pro seu amigo Magalhães. Um grande abraço, até mais, valeu. Tamo junto, fui!